E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste, de último dia na terra galera, o vídeo de hoje é essa imagem aí tá galera, peguei de um site brasileiro aí tá, vou deixar o link dele na descrição, show de bola meu irmão, topzera tá galera, por quê? O que acontece? A Kefi postou essa foto aí, só que em inglês, e o site pegou e traduziu, eu vou estar trazendo pra vocês aqui, porque vai ajudar bastante vocês terem uma ideia, tá galera? Mas antes de eu começar aqui a explicar, botar o like, 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 dá essa moral aí, Tubarão tá doido galera, Tubarão tá doido, dá o like, se inscreve no canal, beleza? E marca aquele sininho galera, muitas desculpas por não estar conseguindo acompanhar as mensagens de vocês, tá galera? Final de semana tá chegando e eu vou estar olhando geral, mandando aquele coraçãozinho boladão, que sei que tu acha que a galera gosta, tá galera? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na imagem aqui em cima, tá galera? Aqui é o cachorro nível 1, tá? Rank 1, tá galera? Tá vendo o chapéuzinho aqui, passa essa parada aqui, beleza? Mas vamos ler aqui pra vocês terem uma ideia, tá galera? Esse chapéuzinho aqui ó, companheiro, aumenta a experiência ganha, tá galera? Isso daqui é muito importante, vocês podem pegar essa imagem aqui, tá galera? E baixar aí, entendeu? Baixa aí, pega no site lá do camarada lá, baixa tá galera? Aqui tá um cachorrinho pequeno aqui ó, cuidado, aumenta a velocidade de crescimento dos filhotes, tá galera? Tá vendo aqui ó, cachorrinho menor, cachorrinho menor, tá? Aqui tá uma comidinha aqui ó, bem alimentado, diminui a necessidade de comida para a casinha de cachorros, tá galera? Aí aqui tem o cachorro caçador, aumenta as chances de encontrar um animal raro, tá galera? Vamos ver, vamos ver, vamos lá. Aqui essa parada parece um binóculo né galera? Cão de caça, aumenta as chances de encontrar itens raros. Guarda, pode atacar hordas, caraca isso daqui é carne de pescoço né? A horda vai chegar lá e ele... Mas tem o lance das mordidas que eu vou trazer para vocês aí, tá galera? Tem uns esquemas aí de mordidas aí do cachorro aí, que o cachorro fica fracolino, tá galera? A astúcia, aumenta a chance de conseguir um ranking alto, um ranking alto quando cruzar, tá galera? Então, se eu tiver um cachorrinho aqui com astúcia aqui é top. Líder, aumenta o dano causado por todos os cães, tá galera? E amigo verdadeiro, tá? Pode ser levado com você para qualquer lugar, tá galera? Você vai dar uma farmada lá, vai te ajudar bastante, tá galera? Esse daqui é o número 1 aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tem um chapéuzinho aí, ó, com o companheiro. Tem o cuidado, tem o bem alimentado e o caçador, beleza? Aqui o número 2 tem o companheiro, aí ele vem com cuidado, vem com o bem alimentado. Não tem o caçador, mas tem o cão de caça, tá galera? Esse daqui, ó, ele vem com companheiro, ele vem com bem alimentado, ele vem com cuidado. E aqui, ó galera, olha isso, bem amigo, tá galera? Esse daqui é o nível 4, é o último, tá galera? Eu pulei, era para ter ido lá para o terceiro, era para ter vindo para cá, tá galera? Bem amigo, esse aqui te acompanha, show de bola, tá galera? Esse daqui é o ranking 3, que é o companheiro. Ele é o que tem mais coisas, tá galera? Ele tem 5, o 3, ó, tá vendo? Tem 5 habilidades, tá galera? Aqui é o companheiro, que é o guarda, né galera? E caçador, aqui tem o astúcia e o líder. O 3 aqui é topzera, tá galera? Então, baixe essa imagem aí, eu espero que tenha ajudado vocês aí. E agora, o que a gente vai fazer agora, galera? Nós vamos invadir o vendedor, nós vamos invadir a caixa de ajuda e nós vamos invadir uma floresta dessa daí, ou pedreira, para buscar o nosso cachorro, tá galera? Vamos buscar o nosso cachorro agora. Vamos entrar aqui no vendedor aqui, galera? Vamos pegar logo esse caixote aqui, galera? Estou juntando o caixote, tá galera? Estou juntando o caixote. Não como antigamente, mas estou juntando. Vamos abrir aí, é arma galera, é arma. Não pode dar mole com o vendedor. Todas as vezes que ele aparecer para você, você tem que vir aqui, tá galera? Essa é a grande verdade aí, ó. Vamos colocar aqui, ficou faltando uma dessas aqui. Show de bola. Pega aí e vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos, vamos com a racha cuca aqui. Fedendo a peixe, beleza, show. Joga para cá, para a moto. Toca, né galera? Bota a encher aqui. E vamos lá, galera. Vamos lá, vamos agora na caixa de ajuda. Já a gente consegue cachorro na caixa de ajuda, galera? Conseguimos naquela vez lá, mas... Vamos de novo aqui. Vai que a gente consegue, né galera? Vai que a gente consegue aqui. 22, não tem que botar um dirigir aqui, porque não dá não, tá galera? Pô, fez um barulho aqui na cama aqui, mano. Não tem ninguém aqui. Que doideira é essa, parceiro? Tubarão sai correndo, mano. É o Grinção aqui atrás, mano. Tubarão medrudo, né galera? Vamos pegar logo esse otário aqui por trás daqui. Tomara que não venha o... Toma, já veio um cuspidu aí, tá galera? Já veio o cuspidu aí, beleza? Show. Ah, moleque aqui. Partiu bonito, malandro. Que isso, tuba? Que violência é essa, mano? Vamos pegar logo aquele ali, ó. Também vamos ver o que a gente faz com ele. Vamos ver o que a gente faz com ele. Vamos lá. Rasga ele. Toma. Tubarão é mau. Pô, que isso? E olha lá, ele, ele, ele. Mete o pé. Quase que cospe na gente, galera. Só na cara. Ah, cuspiu. Cuspiu mais que o pau de cara no chão. Beleza. Vamos colocar aqui uma parada aqui logo. Antes que apareça outro, que aqui tá carne de pescoço. Cara, tá difícil essa parada aqui, tá galera? Eu acho que não vai vir não, tá? O cachorrinho aqui, tá? Vamos ver. Podia vir dentro das caixas também, né galera? Podia vir dentro das caixas. Ô, moleque. Aí veio bonita essa parada aqui, hein galera? Ó. Caraca. Cê viram que bagulho doido? Eu coloquei aqui a parada... Ih, rapaz. Parada estranha, hein? É. Vamos pegar aqui essa parada do viadinho aqui. Ó, o bagulho tá bugado, galera. Tá vendo aí? Tá meio louco, né? Beleza. Vamos ver se a gente acha o cachorro aqui, tá galera? Vamos pegar logo esse palhaço aqui por trás aqui. Mas eu acho que não tem cachorro aqui, não. Beleza. Arrancamos o curuco dele. Beleza. Não veio o cachorro aqui. Caraca, tá difícil de vir o cachorro pra gente, né galera? Parte ele aí no meio aí. Vê o cartão B aí, ó. Quem não tem cartão B. Essa daí é uma... Parada da hora, tá galera? O cartãozinho B aí pra vocês aí, ó. Vamos ver aí. Já matamos todo mundo aí. Não veio ninguém. Beleza. Ah, o que que tá vendo aqui, galera? Ih, tá vendo o zumbi fedorento aqui, ó. Pega ele aí. Mais um. Show. Já era. É, infelizmente não veio o cachorro, tá galera? Vamos pegar nossa motoca lá e vamos meter o pé, tá galera? Cadê a nossa moto? Ô, moleque. Nossa moto tá aqui. Eu sabia que tinha vindo aqui pra cima aqui. Infelizmente não veio o cachorro, tá galera? Não veio o cachorro. Vamos jogar esse racha cuca pra cá. Vamos jogar esse aqui pra cá. Vamos jogar o pendrive, né galera? Pendrive sempre é bom. E vamos jogar esse cartão B aqui. A gente não sabe, né galera? Vamos botar um dirigir aqui. Vamos embora. Galera, não sei o que que aconteceu aqui. Meu jogo parou do nada, cara. Do nada. Vamos ver se a gente conseguiu pegar os itens aqui ou não. Que rapaz, bagulho doido, rapaz. Não entendi nada aqui. Vamos ver se a gente vai ter que pegar de novo, tá? Vamos ver. Ó, coloquei o pendrive aqui. Aí eu tinha colocado o cartão B aqui, ó. Vamos botar pra encher o botão de dirigir aqui. Meu jogo parou, cara. Impressionante. Pelo menos nós conseguimos pegar as paradas aqui, né? Conseguimos pegar a parada aqui. Show de bola. Beleza? Vamos lá, galera. O wi-fi aqui tá bugado, galera. Tá vendo? O wi-fi tá bugado. Vamos aqui na florestinha aqui. Vamos meter um correio aqui nessa florestinha fraquinha aqui. Que aqui geralmente tem... Ó, galera. Tem que limpar as paradas do bunker. Tem que limpar as paradas do bunker. Valeu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pra gente poder... Quero cachorro, galera. Porra. Tá fogo. Só tem um macho. Não tô achando mais cachorro, cara. O que que tá acontecendo, papai? Pega logo esse aqui, ó. Vamos passar por ele aqui. Beleza. Show. Esse outro aqui, o quê? De 80? Ah, de 40. Beleza. Show. Já era. Vamos pegar logo aquele ali perto do caixote ali, galera. Vambora pegar logo perto do caixote aqui. Porque a gente é mal. Aqui a gente é mal. Show. Beleza. Depois a gente pega aquelas paradas ali, tá, galera? Ih, show. Facinho, galera. Ó. Vamos abrir logo essa malinha aqui. Rapaz. Deixa aí como é que tá pra vocês aí. Opa achar o cachorro aí. Porque... Tuba não acha mais não, cara. Vou pegar essas paradas tudo aqui, ó, galera. Depois eu vou farmar tudinho aqui, ó. Rapaz, é item pra caramba aqui, hein. Isso aqui não. Isso aqui a gente joga aqui, ó. Show. Beleza. Ih, a pata tá com fome e sede? Show, 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 show de bola. Prova pra lá. E vamos lá, galera. Vamos com tudo aqui. Vamos pegar logo esse otário aqui por trás aqui, galera. Beleza. Eu quero ver se eu... Pegar logo esses daqui. Corre. Beleza. Ih, rapaz. Tem um candango morto ali, ó. Eu vou pegar pra vocês aqui, galera. Aqui é a senha, tá? Ó, a senha aí, ó. Do bunker aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Pegou, pegou. Não pegou, não pega mais. Pegou, pegou. Não pegou, não pega mais. Vamos chamar a atenção de todos os zumbis aqui, tá, galera? Vamos chamar a atenção de todos os zumbis, ó. Ó. Beleza. Esse daqui a gente mata porque é rápido, né? Beleza. Show. Isso aí, galera. Isso aí. Vamos chamar a atenção deles aí. Caraca, não veio, cara. Não veio o cachorro aqui pra gente, galera. Que que é isso? Nós abrimos aqui. Eu preciso de pegar outro cachote lá. Vamos ver aqui, ó. Já era. Vamos matar logo esse aqui. Pega aí, ó. Beleza. Show. Tem esse cachote aqui. Se a gente abre a tempo. Vamos ver se a gente abre a tempo aqui dele enxergarem. Beleza. Abrimos a tempo aqui. Show de bola. Essa é a estratégia aqui, galera. Vocês vão nessa floresta aqui, ó. Nível 1. Eu vou trazer um vídeo detalhado pra vocês. Vocês vão ficar doidos com o tuba, cara. Vão ficar doidos com o tuba. Mas vamos lá. Vamos lá. Beleza. Show. Pega aí essa frutinha aí. Eu vou matá-la com esse lobo mau aí. É bom que esse... Ah, eu comi. Burro pra caraca. Brotou. Brotou um bootzinho. Sem vergonha ali. Ana. Vai entender que macumé é. Porra. Brotou... Ah, moleque. Brotou um boiola ali. Nada contra, tá, galera. Tubarão não é preconceituoso, não. Mas, pô, vocês viram ali que ficou zoado aquela parada ali, tá, galera? Ficou zoadão ali, beleza? Show de bola. Vamos ver aqui, ó, galera. Vamos pegar essas frutas aqui todinha aqui, ó. A gente precisa dessas frutas aqui. Beleza, beleza. Vamos lá. Vamos ver aqui. Aqui é o candão caído. Caraca, cadê o boot que eu matei, cara? Aqui, ó, a caixa que nós pegamos. Beleza, show. Cadê a nossa mala, galera? Quero ver a nossa mala aqui, ó. Tubarão tá perdidão, mané. Tubarão tá perdidão. A mala tá aqui pra cima, né? É, tá aqui, ó, galera. Tá aqui a mala. Tá aqui. Beleza. Pega tudo aqui. Tem direito aqui, ó. Pega aqui. Show. Beleza. Cadê essa moto? Vamos meter o pé aqui na nossa moto aqui, galera. Pega a fruta aí. Show. Passei direto da moto, cara. Impressionante isso. Cadê? Ah, aqui a nossa moto aqui. Vambora. Dá até pra coletar mais coisas aqui, tá, galera? Vamos ver aqui. Eu vou na pedreira nível 1 lá, rapidão lá. Ver se a gente consegue pegar o... O cachorro, tá, galera? Vamos aqui rapidão aqui, ó. Vamos botar um dirigir aqui. Se não vier agora, galera, eu acho que eu vou desistir, cara. Tá, tá osso, cara. Não consigo cruzar os cachorros. Se eu não me engano, tô com 6 machos, cara. Porra, nenhuma fêmea, galera. Quem tá com o mesmo problema que eu, deixa aí no comentário aí, valeu? Deixa no comentário quem tá com o mesmo problema que eu. E vamos lá. Chegamos aqui, galera. Mesmo esquema, tá? Vamos sair invadindo aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Ah, esse aqui, ó. Rápido, a gente mata ele. Show. E ela bateu de longe, né, galera? Bateu de longe, né, safado? Toma. Toma. E eles tão batendo, hein, galera? Eles tão dando porrada no tuba. Ah, esses aqui... É carne de pescoço. Beleza, show. Caraca, galera. Cadê o cachorro, galera? Não vem cachorro pro tuba? Que isso, hein? Vamos lá. Atrair todo mundo, tá, galera? Vamos atrair todos os zumbis pra cá. Beleza. Esse aqui a gente mata. Depois a gente pega as paradas dele, tá? Ih, moleque. Ah, e aqui tem mais... Tem mais do que os outros, hein, galera? Aqui tem mais zumbi do que a coisa normal. Olha isso. Cato! Caraca, eu tô gastando a atadura ali de bobeira, galera. Olha a quantidade de horda, galera, ó. Ó. Que isso, moleque? Os bichos tacando de pescoço e querendo pegar o tuba, galera, ó. Ó. Ih! Vem outro ali sozinho, ali, galera. Vamos, vamos, vamos pro escachote aqui, tá? Tem outro aqui, ó, galera. Tem outro aqui. Tem que atrair, atrair eles juntos. Tem que botar todos eles juntos aqui, ó, galera. Vamos passar na meiuca aqui. Show. Beleza, beleza. Show. Show de bola. Vambora, galera. Vambora. Vamos pegar aqui, ó. Beleza. Eu tô apertando o Y, não sei pra quê, galera. Não sei pra quê que eu tô apertando aqui o Y aqui, cara. Tubarão tá de mongolice. Vamos abrir aqui, galera. Vamos abrir aqui. Não veio, cara. Não veio o cachorro de novo, cara. Brincadeira, não. É muito azar, galera. É muito azar mesmo. Tem outro zumbi aqui, ó, galera. Tem outro zumbi aqui, ó. Tem fruta que não acaba mais. Vamos abrir aquele último cachote lá, galera. Eu vou encerrar o vídeo aqui porque não veio. Infelizmente. Tubarão não deu sorte. Cadê o cachote? Tá aqui, ó, galera. O cachote tá aqui. Beleza. A ordem não veio, tá? Deixei eles pra trás aí de boa. Pega aí essas paradas aqui. Vamos deixar aqui. Pega isso aqui. Veio lá de boa. Tá, galera? Vou encerrar o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto. Um abração. Fui.